Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, pra vocês, sábado, meio-dia pra mim, sexta-feira, 5h28, então um pouco mais cedo hoje, a gente tem pouca coisa pra falar, foi muito mais uma semana de resultado do que propriamente aí de grandes notícias, tem notícias fortes aí, mas que a gente já tava meio que esperando, a questão da aprovação da PEC, dos precatórios, em segundo turno, e aí a gente vai comentar um pouquinho mais aqui de outras coisas, de qualquer forma, um disclaimer sempre que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, pura e simplesmente a forma como eu invisto, a gente passa ali pra alguns, lembrando que sempre as notícias que eu comento aqui, tem pra expansão do assunto aqui embaixo na descrição, a gente vê ali alguns relatos aí de gripe aviária surgindo em vários pontos do planeta, então acho que isso é algo pra gente ficar de olho, o Vietnã com gripe aviária, a Alemanha e também o Japão relatando, mas pra gente ter algum nível de controle de como é que tá o mundo nesse quesito, como a gente vê em vários lugares do planeta, se não me engano inclusive Polônia, e aí não tá aqui, mas ali embaixo tem três, é só pra dar uma noção, a gente vê aí que tem algum nível de aparecimento disso em vários lugares. Outro ponto que eu acho bem relevante, que eu comentei inclusive por stories, o Sérgio Moro se filiando com um discurso consideradamente direcionado ali, de fato, e em busca da presidência, a gente viu aí as últimas pesquisas, ainda muito incipiente, mas nas últimas pesquisas ele sai de um patamar acima das outras possibilidades de terceira via, então acho que é algo pra gente observar aí o andamento disso, agora sexta-feira saiu a notícia também de que ele tá fazendo várias entrevistas, parece que já tem uma conversa que foi gravada com o Bial, que deve sair na semana que vem, então assim, tá de fato tentando tomar o máximo de campo possível ali, acho que é algo pra gente observar, porque pode ser algo bem relevante no que tange a política no Brasil. Vários desenvolvimentos disso devem acontecer à medida que o tempo vai passando, ainda é muito inicial ainda, mas de qualquer forma, algo pra gente observar. Nessa semana, nenhum comentário sobre as empresas do portfólio, porque a gente teve vários resultados e saiu o que tinha de mais relevante nas análises do resultado, o que a gente tem são outros ativos que eu acho bem interessantes, a Qualicorp lançando a Qualiseguros, plataforma virtual de venda de produtos seguros, justamente aquele motivo que eu comentava do porquê que não me interessa o ativo, você tem startups ali com uma plataforma muito mais leve e asset light, sem a necessidade de grandes quantidades de pessoas, grandes investimentos em locais de lojas e por aí vai, lugares de detenimento e por aí vai, e agora aparentemente parece que ela pegou a dica e está de fato começando a investir nesse direcionamento, acho que pode ser um movimento positivo que reduz ali o risco e a inviabilidade de investimento no ativo, ainda não tenho qualquer interesse, mas acho que é um movimento na direção correta. A Magazine Luiza com uma forte queda de lucro, e aí por que isso é relevante? Por que eu vejo isso como relevante? Porque a gente vê uma diferença considerável do motivo pelo qual a Magazine Luiza teve um resultado bem negativo e do motivo pelo qual a Via Varejo teve um resultado bem negativo. E eu acho que é isso que vale a pena pensar. No caso da Via Varejo, a gente tem uma questão pontual negativa, comentado na análise a fundo, no caso da Magazine Luiza parece ser uma dificuldade de rodar o próprio negócio. Então acho que vale a pena ter essa diferenciação ao invés de olhar só para o número no final. De qualquer forma, é algo para avaliar, só quero levantar o ponto porque eu acho que é algo para a gente pensar e para a gente começar justamente a avaliar mais criticamente os investimentos de modo a pensar a Bolsa efetivamente. A subsidiária da Embraer assinando acordo com uma empresa que eu me recuso a tentar pronunciar o nome porque é sem condição, da Escandinávia, então assim, de qualquer forma, qual é o ponto aqui? O ponto é que a gente vem acompanhando a evolução deles com aquele táxi aéreo, o carro voador, ou como você quiser chamar, VTOL ali, e VTOL, e eles têm feito, de fato, um avanço muito positivo no direcionamento de expandir bastante essa área. Tem sido constante toda semana a assinatura de contrato de venda desses veículos, assinatura de parceria vinculando a outras operações, então assim, tem feito um movimento bem interessante que eu acho que é interessante acompanhar. E logo na sequência eles revelando quatro aviões movidos à energia alternativa, de célula de combustível a hidrogênio, que a gente já comentou algumas vezes que pra aviação é muito complicado ter bateria, é muito mais fácil se for pro hidrogênio, e eu acho que justamente eles estão indo numa vertente bem positiva de ao invés de focar na manutenção ali dos pequenos aviões pra intra-cidade, voos intra-cidade, eles estão de fato tentando expandir a área de modo tecnológico, melhorando ali a capacidade de visibilidade de um médio e longo prazo bem positivo, acho que estão fazendo um movimento bem interessante, eventualmente tem que olhar a operação, tá? Por último, a Porto Seguro e a Cozã formando uma joint venture de olho e locação de veículos, só pra pontuar aquele fato que a gente comenta corriqueiramente, que é o quê? Um aumento da disputa, da competição por aquele setor ali, que é algo que eu comentei nos vídeos da Movida, da Localiza e por aí vai, tá? Por hoje a gente fica por aqui, tá? Precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço pra vocês, um grande beijo pra vocês, um bom almoço aí e até amanhã, movimentos da semana, às 7 da noite do domingo, tá? Um grande abraço, valeu galera!